Hoje eu vou te dar três dicas para você cuidar bem do carro do seu cliente e evitar aí alguns transtornos na pista. Olá, seja bem-vindo à Nossa Escola, um canal para abastecer o seu conhecimento. Antes da gente entrar no tema do nosso vídeo, eu tenho duas perguntas para te fazer. Você já baixou o seu manual do Frentista Campeão? Então eu vou deixar o link do nosso livro digital aqui embaixo na descrição. Agora a outra pergunta, você já é inscrito aqui no nosso canal? Não sou. Para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, é só você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. A primeira dica é você ter bastante cuidado com as chaves e com as tampas do carro. Às vezes pode acontecer do cliente te entregar a chave com alguns probleminhas, viu? Não, nada a ver, irmão. Para evitar transtornos, para você e para o cliente, olhe todas as chaves que você pegar. Eu disse todas as chaves. Se você identificar que a chave está torta ou quase quebrando, mostre imediatamente para o seu cliente. Pessoal, não insista no manuseio dessa chave. Ela pode quebrar na sua mão. E se quebrar, meu amigo, o cliente não vai querer ficar no prejuízo. Pessoal, outro cuidado que você vai precisar ter é com a tampa do tanque de combustível. Você vai encontrar tampas difíceis de abrir. Ou melhor, bem difíceis. Vou citar aqui alguns modelos para você ter bastante cuidado. Tome cuidado com o Fiesta mais antigo, o Palio também mais antigo, o Renault Clio, o Fiat Estilo, entre outros por aí. Não conseguiu abrir? A tampa emperrou? Chama o seu colega mais experiente. Não force a abertura da tampa. A segunda dica que eu vou te dar é você ter o máximo de cuidado com a lataria do carro. Não coloque a mangueira da bomba sobre o carro. Ela constantemente entra em contato com o piso do posto e pode trazer resíduos de óleo e combustíveis. Pessoal, não se escore no carro do cliente. Evite ficar com as mãos pressionando a lataria do veículo. Isso pode causar um dano no carro e o cliente não vai ficar feliz com isso. A terceira dica é você ter bastante cuidado com o fechamento do capô e com as tampas que a gente encontra aqui na frente do motor. Toda tampa que você precisar tirar de algum compartimento aqui na frente do carro, nunca deixa essa tampa para fora. Deixa sempre aqui no fecho do capô. Num eventual esquecimento, seremos alertados sobre algo que esteja impedindo aqui o fechamento do capô. Dessa forma aqui. Lembrando que esse procedimento serve para todas as tampas. Do radiador, da água, do limpador de para-brisas, do fluido do freio e demais componentes aqui. Suspeitei desde o princípio. Você sabia que existe um jeito certo de fechar esse capô? Ainda vejo profissionais fazendo esse procedimento de forma equivocada. Eu vou te mostrar a maneira que o pessoal faz. Olha só. Tá errado, pessoal. A maneira correta de fechar esse capô é dessa maneira aqui. Bom, você vai levantar essa tampa na altura mais ou menos de um palmo, tá pessoal? Dessa forma. E aí você solta no trinco. Essa é a maneira correta de você fechar esse capô. Deu para entender, pessoal? Bom, agora eu gostaria de reforçar com você um detalhe no fechamento desse capô. Confirme sempre o travamento do capô. Não libere o cliente se você identificar algum problema no fechamento. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. É isso aí, pessoal. Foram três dicas simples, mas vai evitar muito transtorno aí na pista. E você, gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu joinha para mim. Ele é o nosso combustível para levar novos conteúdos para você aqui no canal. Um forte abraço do seu amigo Fernando Silva. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!